Aprofundando então aqui mais o nosso debate, vamos entender alguns conceitos relativos principalmente à parte política. Então a gente já falou dessa questão, dessa alternância entre liberais e conservadores, que a gente utiliza muito o conceito de revisamento ministerial, né? Então a gente vai observar que ao longo do segundo reinado, nós percebemos que o próprio Dom Pedro II acaba adotando como uma forma de estabelecer uma estabilidade política dentro do seu império, dessa alternância de um tempo representantes da perspectiva mais liberal, outra mais conservadora. E o grande mote, se você tem dúvida, é que os liberais defendem medidas em geral mais relacionadas à descentralização, com maior autonomia das províncias, alguns mais radicais inclusive até defendendo o federalismo, mas isso não é também algo fechado entre todos os liberais, e os conservadores adotando uma perspectiva mais centralizadora, ou seja, com enfoque das decisões no Rio de Janeiro, a capital do império naquele momento, beleza? Além disso, para gerar ainda mais um ambiente de participação política, o Dom Pedro II adota a partir de 1847 o que vai ficar conhecido como o parlamentarismo às avessas. Quer dizer, vamos adotar o modelo parlamentar aqui no Brasil, só que o parlamentarismo aqui vai funcionar diferente daquele modelo ideal, com o qual o mais conhecido, que a gente sabe, é o modelo inglês, que é pautado em umas pequenas sutilezas que o Bial vai falar melhor com vocês aí. É, porque aqui ele vai argumentar que o parlamentarismo é às avessas, porque ele é o contrário, né? Ele é o contrário, vamos dizer, é o avesso, é o contrário do modelo tradicional de parlamento, que é o modelo britânico. O avesso, do avesso, do avesso. É o avesso da Inglaterra. Isso gera até uma confusão nos alunos, porque quando o cara na prova, ele fala do parlamentarismo no Brasil, ele diz, ele é inspirado no modelo inglês, e o aluno acha que não. Porque, pô, Gabriel, é totalmente diferente do modelo inglês, como é que é inspirado? Gente, é inspirado sim, porque o grande modelo de parlamento com o rei é o modelo britânico. Só que no caso do Brasil é o contrário, porque o rei tem mais influência sobre o parlamento do que o povo. Lembre-se que o imperador aqui tinha atribuição do poder moderador. Na Inglaterra a gente sempre ouve aquela frase que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Aqui ele reinava e governava. Por quê? Porque é criado o cargo de presidente do Conselho dos Ministérios. E é o que seria o nosso primeiro-ministro. Só que no modelo parlamentar inglês, quem escolhe, quem elege o primeiro-ministro é o próprio parlamento. No Brasil, não. No Império Brasileiro, nesse contexto, quem escolhe o presidente, ou quem tem a atribuição de trocar o presidente dos ministérios, é o próprio imperador. Ou seja, se o presidente do Conselho dos Ministérios não agisse de acordo com os interesses do imperador, ele era trocado. Só trocar o cargo. Ou seja, era só para dar uma certa ideia de que havia ali a ideia de um imperador que dividia o poder e que dava uma abertura política maior à elite brasileira, coisa que efetivamente, de fato, não era assim. É, então, apesar de ser inspirado no modelo inglês, você tem uma mudança muito importante, que é a figura do rei. E ele vai utilizar o parlamento para tentar conciliar os liberais e os conservadores, ok? Por isso que a gente vai perceber essa ideia do rei ter muita influência, porque ele vai conseguir colocar tanto Lusias como Saquaremas dentro do mesmo parlamento. Por mais que isso não seja alcançado, inclusive na década de 1850, tentando solucionar isso, vai ser criado o que fica conhecido como o Ministério da Conciliação, que vai contar com membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Inclusive, uma iniciativa que nem foi diretamente do imperador, mas com a sua confirmação, com a sua aprovação. Vai durar pouco tempo, porque esse ministério vai gerar mais problemas do que soluções. Então, politicamente, até a década de 70, a gente pode dizer que o Brasil passou por um momento de bastante estabilidade política. Talvez a grande mancha nesse momento tenha sido, em 1848, a Revolução Praieira, lá em Pernambuco, mais uma vez. A última do período imperial. Exatamente. Então, do ponto de vista político, a gente pode estabelecer que foi um período mais tranquilo, até o final da Guerra do Paraguai, quando as coisas começam a ir ladeira abaixo. Agora, essa estabilidade política também, Biel, é explicado pela estabilidade econômica e pelo crescimento econômico que o Brasil passa agora. Isso está diretamente associado ao quê? Café. A gente vai associar a questão da cafeicultura. É, do café. O coffee, que no caso aqui do Brasil, é muito longo, porque você vai perceber três ciclos do café no Brasil. O primeiro em relação à região central do Rio, o segundo no Vale do Paraíba, que fica entre Rio e São Paulo, e o terceiro no Oeste Paulista. Então, a gente vai percebendo como a prosperidade da cafeicultura, como o Menzo colocou, vai dando estabilidade para a política. Principalmente entre 1850 e 1870, onde você percebe primeiro uma região do Vale do Paraíba, que é uma região mais tradicional. Você lembra do Plantation, o principal modelo desenvolvido no Vale do Paraíba, mantendo mão de obra escrava. No Oeste de São Paulo, gente, o modelo já é um pouco mais moderno, porque você vai notar a chegada de trabalhadores estrangeiros. A atração de imigrantes para aquela região do Oeste Paulista. E aí sim, você vai notar uma modernização da cafeicultura, que é um produto, sem dúvida nenhuma, de muita expressão até a Era Vargas, até 1930. E isso vai gerando uma estabilidade interna, e vai deixar Pedrinho, que agora já está entrando na vida adulta, botando as manguinhas de fora para intervir no mundo, fora do Brasil, para intervir na América Latina. E aí nós vamos ter uma política externa muito agressiva, desenvolvendo, num primeiro momento, guerras contra o Uruguai e a Argentina, e num segundo momento, guerra contra o Paraguai. A famosíssima Guerra do Paraguai, de 64 até 1870. Dom Pedro coloca tanto as mangas para fora, que vai gerar inclusive uma questão diplomática com a Inglaterra. Com a Inglaterra, a questão Cristina. Exatamente, a famosa questão Cristina. Ou seja, a gente percebe que é um momento onde o Brasil tenta se estabelecer, efetivamente, como uma potência regional, local, ali na região do Cone Sul, da América do Sul, e que isso vai culminar, vai gerar como grande consequência, a guerra mais sangrenta da história da América Latina, a chamada Guerra do Paraguai, que é exatamente o momento chave, né, o momento fundamental de mudança dentro de tudo isso que a gente está explicando em relação ao Segundo Reinado. A Guerra do Paraguai, uma guerra que vai de 1864 a 1870, é sempre lembrada e apresentada como se o grande vilão de toda essa história fosse o ditador paraguaio Solano Lopes, mas isso também é muito resultado desse afã e dessa ambição de Dom Pedro II de ter um controle, de se instituir como a única grande potência daquela região, que é a região ali relacionada à Bacia Platina. A Bacia do Rio da Prata, que é a grande causa que os caras usam na prova para a guerra. Controle da Bacia do Prata, a ideia da livre navegação na Bacia do Rio da Prata, a galera da geografia estuda bem isso, que é uma bacia começada ali no Mato Grosso, e que vai rasgar em direção ao sul da América, culminando ali entre Uruguai e Argentina. Então, a livre navegação nessa bacia é que vai desenvolver a guerra. De um lado, nós temos a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Do outro, o presidente Solano Lopes, representando as forças paraguaias. Isso é muito bom. A ideia é você perceber uma influência britânica, a Inglaterra também tem um dedo na guerra, mas a principal causa está relacionada, de fato, à questão da navegação. Solano Lopes é o cara que vai tentar invadir a nossa região mato-grossense, a nossa região gaúcha. O governo brasileiro responde com violência. Nós temos a grande participação de Caxias como grande herói desta guerra, muito ressaltado no seu concurso da ESA. Fica atento, né? A famosa Desembrada, aquele momento importante, onde Caxias tem várias vitórias sucessivas. O famoso pacificador, como era conhecido, desde o período regencial Luiz Alves de Lima e Silva, que ao fim da Guerra do Paraguai vai receber o título de Duque de Caxias. A participação dele, não apenas estrategicamente, mas preparando todo o exército brasileiro, porque até a entrada de Caxias, o que a gente percebeu é um avanço muito forte das tropas paraguaias. O Duque de Caxias assume Luiz Alves de Lima e reorganiza. Lembre-se que o exército brasileiro foi forjado durante a guerra, galera. Você pensa que a gente tem um aumento do exército brasileiro, que no início da guerra era cerca de 18 mil e ao final cerca de 140 mil, contra os chamados voluntários da pátria, que eram pessoas que eram obrigadas, em geral, de origem pobre e escravos que eram levadas a lutar na guerra. Colocava-se uma roupa, um enfardamento, entregava as armas e mandava esses caras para a guerra. Então, a partir dessa participação do Luiz Alves de Lima e Silva, efetivamente a guerra ganha novos rumos. Lembre-se que é a Tripsaliança e, às vezes, pode aparecer no concurso, o outro nome da Guerra do Paraguai, que é a Guerra da Tripsaliança e que, na sua grande maioria, o exército brasileiro lutou sozinho. Logo no início, uruguaios e argentinos vão se retirar da guerra, por mais que o Bartolomeu Mito, presidente argentino, fosse o comandante em chefe das tropas da Tripsaliança, e o exército brasileiro vai lutar praticamente sozinho todo o conflito. E aí vem a questão, inclusive os jornalistas, na época da guerra, diziam que Dom Pedro II, por detrás de sua luva de veludo, guardava uma mão de ferro, porque essa guerra vai demarcar a destruição absoluta e completa do Paraguai. Inclusive, Dom Pedro II queria julgar o Solano Lopes em território brasileiro. Era a missão do Gaston de Orleans. Exatamente. Só que ele vai ser morto na Batalha de Costa em U, né? E, como resultado, a batalha aqui de contar os paraguaios lutando já com crianças e idosos, né? Então, é uma batalha que mostra, efetivamente, qual vai ser o grande resultado disso para o Paraguai. Uma destruição absoluta, mais de 50% da população morre, a economia é destroçada. Sem homens no país. Exatamente. Muito mais mulheres e crianças do que homens. Você lembra uma batalha importante aqui, que vai abrir caminho para o Caxias, a Batalha Naval do Riachuelo, vencida ali pela Marinha Brasileira, em atuação Almirante Tamandaré, Almena Barreto, o próprio Bartolomio Mito também está presente na batalha, controlando o fluxo do Rio Rachuelo para chegar até Assumpção. Então, são momentos importantes na nossa história e que, ironicamente, vão marcar o início da nossa república. Porque mesmo vencendo a Guerra do Paraguai, como a gente comentou, isso deixa um gosto amargo no exército brasileiro, que vai começar a conspirar contra o rei. A gente pode afirmar que houve um grande custo político e econômico para o Império Brasileiro. A partir da Guerra do Paraguai, novos grupos, novas instituições, novas ideologias, e velhas e antigas reivindicações, ganham cada vez mais força. São as famosas questões que vão gerar ali a queda do Império Brasileiro. A gente lembra muito da questão militar, o exército muito fortalecido, mas, ao mesmo tempo, muito incomodado com a falta de reconhecimento do imperador. O movimento republicano ganhando força, justamente porque o regime republicano demonstrava o grande descontentamento desses segmentos em relação ao Império e à ideia da monarquia. A questão religiosa, a igreja católica cansada da constante intervenção do rei nos assuntos da igreja. Lembrem da Bula Silabos, de 1864, e a prisão dos arcebispos de Olinda e Recife, que vão levar a igreja católica a reivindicar, Gabriel, reivindicar Estado laico no Brasil. E vão passar a defender também o movimento republicano. Vamos lembrar que também a questão abolicionista, o movimento abolicionista, ganha força ao fim da Guerra do Paraguai. Os escravos lutando do lado dos libertos, passam agora esses libertos também a defender a emancipação, a libertação. Lembre-se que a primeira lei contra a escravidão diretamente assinada no Brasil, um ano depois do final da guerra, a Lei do Ventre Livre, 1885. Nós temos a Lei dos Sexagenários, ou Lei Sarai-Facuta-Egipe. E, finalmente, um ano antes do final do Império Brasileiro, nós temos a assinatura da Lei Áurea. Ou seja, inclusive a Lei Áurea vai ser motivo para esse grupo aqui, os cafeicultores indignados pela falta de indenização com a libertação dos escravos, também passem a defender o modelo republicano. Inclusive, eles vão ser apelidados à época de republicanos do 13 de maio, porque vão passar a defender mais enfaticamente a república com a assinatura da Lei Áurea. Ou seja, temos todos os ingredientes para entendermos o crepúsculo... Crepúsculo? Eduard. É, moleque. Crepúsculo da monarquia e o alvorecer, a alvorada da república, que se deu através de um golpe militar. Um golpe republicano de 15 de novembro de 89. É o resultado daquilo que eu coloquei ali. As três questões que você lembra para entender a queda de Dom Pedro II. A militar, a religiosa e a questão econômica, né? Aquela questão militar ali, ou seja, os militares oriundos da Guerra do Paraguai, muito bolados com Pedro II, insatisfeitos com toda essa falta de reconhecimento e investimentos, gera a famosa ideia positivista. O positivismo, gente, é um conjunto ali de doutrinas e ideias oriundas da França, nas mãos ali do sociólogo, filósofo, pensador e tudo mais, Auguste Comte, um dos grandes pais da sociologia, que vai desenvolver uma lógica muito mais racional de política. A ideia de você racionalizar a sociedade, e que dentro de uma lógica racional, nada tem a ver com rei, né? O positivismo, ele vem ali da França e passa a ser desenvolvido entre os corpos militares, essencialmente entre o exército, que vai desenvolver uma lógica de república presidencialista forte. Pensa sempre nisso, né? A lógica positivista seria de um presidencialismo mais autoritário, de um presidencialismo centralizado, até mesmo numa lógica de cargo vitalício do presidente, ele governaria até morrer, uma coisa bem, bem, bem autoritária. Muitos vão até apelidar isso aqui de uma república ditatorial, que os militares vão pretender. Essa é a lógica positivista, que dá origem à nossa bandeira, né? Ordem e progresso, que é uma frase do próprio Comte. O positivismo aqui vai ser entranhado, vai ser enraizado de forma tão complexa e tão forte entre os militares, lembrando que os grandes difusores das ideias positivistas, o Benjamin Constant e o Miguel Lemos, vai resultar, inclusive, na criação de uma igreja positivista no Brasil. Que aqui no nosso país tem essa marinha, né? A gente transforma até ideologia em religião, né? E isso permite que a gente compreenda como esse movimento e como essa ideologia, ele também está muito alinhado à própria estrutura militar, né? A ideia da hierarquia, da obediência, da ordem. Exatamente. Isso é muito militar, né? Tendo na visão de que o resultado disso é justamente o progresso, o desenvolvimento e, obviamente, o alcance de sucessos e louros, etc, etc. Ou seja... E aqui vem a ideia positivista. Só que, você vê, esse modelo não é o único modelo de república que vai vigorar nessa época. Você também tem um ideal liberal de república, que é um resultado da questão econômica que eu mencionei. Os cafeicultores, insatisfeitos com a lei áurea, se tornam republicanos e vão aderir ao modelo liberal de república, muito influenciado pelos Estados Unidos, o modelo mais ligado ao federalismo. Então, olha que legal. Nós temos um debate aqui estabelecido no Brasil. De um lado, militares que querem uma república positivista, centralizada, autoritária. do outro, cafeicultores que querem uma república liberal com lógica federalista. Ou seja, vamos dar poder para os Estados e cada Estado manda em si da maneira que achar melhor. Por isso que o nosso modelo de presidencialismo federalista é diferente do americano. Muito diferente. Exatamente. Porque a gente percebe que aqui essa disputa ideológica republicana É o que vai fundar a república. Vai justamente estar ali no alicerce da nossa república. É uma república que defende um autoritarismo com certa autonomia para, no caso do estabelecimento, da república das federações. São eles que vão estar juntos na proclamação da república. O tal golpe republicano do 15 de novembro, tem lá o Deodoro, representando os militares. Deodoro, inclusive, só um breve parênteses, nada entendia de positivismo, não tinha ideia do que era essa porra. O Deodoro era ali um tarimbeiro, como chamavam. O cara da velha guarda. O parceiro de Dom Pedro. É, o cara da velha guarda. Não entendia muito bem dessa ideia francesa para ele. Os positivistas, na visão do Deodoro, eram aventureiros, era uma juventude ali inflamada. Ele mesmo é convencido a proclamar essa república, mesmo não estando muito convencido dela. E ao lado do Deodoro estão lá os cafeicultores. Você vê isso. Prudentes de Moraes, por exemplo, que vai ser o primeiro presidente civil das oligarquias, vai estar também presente no processo de proclamação da república. Então percebam que essas figuras, que justamente vão ali forjar os dois momentos da república, velha, a república das espadas, sob liderança dos militares, e posteriormente, a partir de 1894, a chamada república oligárquica, onde os cafeicultores, os poucos escolhidos da elite brasileira, vão ali tomar e presidir as decisões políticas do nosso país. Bom, galera, dito isso, então, república velha ou primeira república, como é que você vai revisar isso para a sua prova da ESA? Divide em aspectos. Não entra naquela de querer ficar decorando todos os presidentes e tal. Isso não cai mais com tanto afinco. Essa coisa da ordem. São vários, né? Você vai lembrar que a divisão cronológica é mais ou menos essa que a gente apontou. De 89 a 94, a república das espadas, os dois primeiros presidentes, Deodoro e Floriano, os dois militares. E a partir de 94, você tem a chamada república oligárquica, que é a república dos fazendeiros, com a figura ali de Prudente de Moraes, indo até o Washington Luiz, o último da lista. Hoje em dia, quando se cai muito sobre esses presidentes, durante, principalmente, a república oligárquica, que são muitos, principalmente pergunta-se sobre o presidente que instituiu o que a gente vai trabalhar aqui. A ideia da política do café com leite, política dos governadores, justamente o nosso amigo Campos Salles. Então, isso ainda pode cair. Agora, não mais dentro de cada governo, cada acontecimento, uma parada mais geral. E, obviamente, justamente esses conceitos que são fundamentais pra gente entender a própria dinâmica da república velha, que é entender o que foi a política do café com leite, a política dos governadores, a própria concepção do coronelismo, se a gente vai começar de baixo pra cima. Porque pra gente entender essa estrutura, a gente tem que entender, primeiro, como é que se constrói essa concepção do coronelismo. Pra isso, a gente tem que voltar lá no período regencial e lembrar que o cargo de coronel era a liderança que se atribuía à chamada Guarda Nacional, principal instituição que tinha como atribuição evitar que as revoltas que estavam ocorrendo naquele momento obtivessem sucesso. O período regencial que a guarda foi criada, pelo Feijó. Exatamente. Nesse sentido, o cargo do coronel, em geral, não era um cargo nomeado, mas sim, muitas das vezes, comprado pelas elites locais que viam na Guarda Nacional uma forma de ter ainda mais projeção e força. Começa, então, o surgimento dessas elites locais que também eram militarizadas, que utilizavam muito dessa violência das armas pra se colocar. Isso lá atrás, gente. Exatamente. 1832, 1833, por ali. Vimos, então, todo desenrolado do Império, do período regencial, do segundo reinado. No início da República Velha, a gente vai ter a instituição da nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891, que traz uma série de novidades. Institui a República, a presidencialista, a questão do voto muda, isso é importante mencionar. Saímos do voto censitário e agora a gente tem um sufrágio, que é um sufrágio limitado, né? A gente sabe que as mulheres não tinham direito à participação, os praças, os padres, uma série de pessoas ainda estavam excluídas. Por isso, até essa ideia da República que não é democrática, mas sim uma República bastante fechada. Dentre essas perspectivas da participação política, a gente tem o voto. E o voto era o voto aberto. Ou seja, ele é diferente do voto secreto. No voto aberto, você tem que dizer em quem você vai votar. E ficar lá registrado, tem o nome na cédula eleitoral. E aí dá merda, dá ruim. E aí o que vai acontecer? As elites vão se utilizar dessa premissa estabelecida pela própria Constituição pra se fazer valer os seus próprios interesses. O coronel vai passar a atuar aí. Então ele atua no nível municipal por isso. Porque ele tá ali nas pequenas vilas, nas pequenas cidades, nos pequenos municípios. E o coronel é um cara que tem muito poder econômico, é um cara que tem poder militar, vai se utilizar da força, vai se utilizar da ameaça, vai se utilizar ali de toda a violência, seja ela uma violência física, seja uma violência psicológica, pra trazer o voto desse pequeno eleitor, desse eleitor mais humilde, pro seu candidato preferido. Não é o coronel que tá concorrendo a um cargo. Ele representa um fazendeiro, ele representa uma figura política de importância, e vai se utilizar ali de duas estratégias fundamentais nessas regiões. O clientelismo e o voto de cabresto. Lembra sempre disso. Clientelismo é a ideia do agrado. Você compra o voto, você concede ali... A famosa troca de favor. É, a troca de favor. Eu garanto uma dentadura, eu faço ali uma pavimentação na rua do cara, eu construo uma pracinha... É uma coisa que não existe mais, né, pessoal? Por isso que tá muito distante da nossa realidade. Já acabou faz tempo no Brasil. Já tem muito tempo que eu não vejo isso. E deixando claro que o cara vai ter que votar no candidato X. O cabresto é o uso da violência mesmo. O voto ali com base na ameaça, no uso da violência física. Então, e essas são as atribuições do coronel. Puxar esse voto, tá? Numa esfera um pouco elevada, na esfera estadual, você lembra da figura dos governadores, que vão estabelecer as suas alianças com determinados candidatos à presidência. A política de governadores é muito simples, né, gente? É essa ideia da coligação, da aliança entre os governadores dos estados e um determinado candidato à presidência. Ou seja, o governo federal adota as medidas e o governo estadual não se opõe, não se coloca contrário. Na verdade, ela sempre... Vamos se ajudar. É uma mão lá para a outra. O governador injeta um dinheiro na campanha de um determinado candidato à presidência e o cara, quando foi eleito presidente, olha só, não quero me meter no que você faz no seu estado. Eu defendo a lógica federalista, você governa o seu estado da maneira que você quiser. O próprio presidente Campos Salles tem uma frase aqui que é emblemática. Ele vai dizer, é dos estados que se governa o Brasil. Eu não faço nada daqui. É lá dos estados, é lá das províncias, é lá dessas regiões menores que o Brasil é governado. Por isso, Campos Salles é considerado o cara que inaugura essa política, tá? Ele é o segundo presidente da República Oligarca. Prudente de Moraes foi o primeiro, o Campos Salles vem depois dele. E isso vai levar a cabo a famosa política do café com leite. Vai permitir que as elites econômicas e políticas do país consigam construir uma estrutura de poder no qual eles, unicamente eles, exclusivamente eles, mandam no jogo. Tomam as decisões, sejam ali os donos da verdade. São Paulo, Minas, né? São Paulo é a maior economia do Brasil e aí tem a ver com café mesmo, né? Grande produtor de café desde ali de meados de 1850, 1860 é a grande eleite da cafeicultura. E eles vão ter o poder de indicar o seu candidato preferido pra concorrer à presidência. Na eleição seguinte é a vez dos mineiros, né? Por isso café com leite. Ué, leite não é derivado de leite. Não é porque Minas é grande produtor de leite, não, gente. Minas tem um grande poder por vários elementos. Um deles é o próprio café também. O Minas era o segundo maior produtor de café do Brasil. Além disso, tem o maior número de eleitores. Não é o número de eleitores. O famoso colégio eleitoral, né? O famoso colégio eleitoral. Ainda hoje, até os dias atuais, é um dos maiores colégios eleitorais do país. Então, há uma influência no resultado das eleições também significativa. Então, a construção dessa política formada por esses dois estados é justamente devido a essa força econômica e também por conta da força política. Como é que funciona essa concepção da política do café com leite? O Biel acabou de falar. Essa alternância de candidatos que eram oriundos ou que tinham ali as suas alianças com o PRP, o Partido Republicano Paulista, ou o PRM, o Partido Republicano Mineiro. Não necessariamente os candidatos são de São Paulo e de Minas Gerais. Nós temos candidatos Washington Luiz, por exemplo, o último, o Rio de Janeiro. Nós temos outros candidatos que são do Nordeste, mas representam os interesses desses dois partidos que eu acabei de dizer. E isso vai permanecer ao longo de todo o período. Mas tem um detalhezinho sagaz aqui, o famoso bisural. Bisural, né? O famoso bisural, que é o seguinte. O X da questão. O X da questão. O bisural, que é pra tu ir, moleque, já chegar na prova com aquele a mais. É o voleio, né? Aquele voleio na picanha, né? Naquela picanha maturada no sal do Himalaia. Gente, grande bisural. Tem um cara aqui nessa lista de presidentes, um camarada, que não vai aderir a essas medidas. Ele vai fugir. Que isso, mentira? Tu tá mentindo. Ele vai fugir disso aqui. Ele não vai querer fazer nada disso. Presidente, inclusive, que vem dos grupos militares. Ó, maldade. Sobrinho do cara que deu o golpe. Hermes da Fonseca. Eles eram parentes. Anota esse nome. Hermes da Fonseca, anota aí no teu caderninho. É o cara que vai fugir dessa política estabelecendo uma tentativa na sua visão de salvar o Brasil. Dizia que iria salvar o Brasil, tirar o Brasil das garras dos coronéis, tirar o Brasil das garras... eleitoral foi muito sui generis, porque foi entre o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa. O que o sonho do Rui Barbosa não era ser ministro das finanças e fazer aquela besteira chamada de ensinamento. Ele criou esse presidente do Brasil. Disputou várias vezes e perdeu todas elas. Deu gordura diminuta, cabeçudinha, assim, um cara que não tinha as características. Inclusive, até estou falando nisso porque fizeram uma pesquisa perguntando qual o perfil de presidente ideal para o Brasil. se ele tinha que ser gordo, magro... É, realmente, isso que importa. Isso que importa, né? No país, lembra-se do Collor, que foi eleito, que diziam que era bonito. Então, é nisso. Então, esse momento que o Bial apontou, ele é fundamental. É, Hermes da Fonseca. Foi um momento onde, inclusive, as forças militares, o exército, ganhou muito investimento, se organizou e muitos apontam que a semente do tenentismo foi iniciada ali. Política das salvações de Hermes da Fonseca. O cara que fugiu da regra, que queria governar fora das oligarquias, portanto, pode ser um gavareto de uma questão aí para a sua ESA, para o seu concurso, que é importante deixar claro. O pessoal vai fazer prova para a NASA, figurante do Walking Dead. É isso aí. Fica antenado. Agora, galera, um outro ponto bacana é a economia também. Divide entre política e economia. Falamos dos aspectos administrativos. Agora, vamos falar um pouquinho de money, money, money. Isso cai bastante, galera. Money, dinheiro. Os planos econômicos... Professor, porra, pagando tudo no crédito, parcelando... Sou mais Solano Lopes. Galera, lembrando aqui, primeiro grande modelo econômico que a gente vai adotar o ensilhamento numa política desenvolvida pelo Rui Barbosa, que o Mendes acabou de mencionar, foi desenvolvido já no início da República, ali nos governos de Deodoro e Floriano, essencialmente na República das Espadas, ok? Inclusive, é apontado como uma das causas, isso já foi gabarito da prova da ESA, uma das causas para a queda de Marechal Deodoro da Fonseca. A política do ensilhamento, para ser mais exato, foi lançada no ano de 1891, pautada na ideia de que o Rui Barbosa entendia que o Brasil precisava se industrializar. Então, o que ele começou a fazer? Ele emitiu papel moeda. Caramba. Muito papel moeda. A ideia era uma maior concessão de créditos para que os empresários brasileiros pudessem investir em indústria. Mais dinheiro circulando. É basicamente como se você desse permissão para os bancos emitirem papel moeda. Só que já começa um problemático porque a emissão de papel moeda você faz baseado no lastro, que é o lastro principal do mundo. No caso, na época, o ouro. Então, se você emite mais papel moeda do que o lastro que você tem de reserva, no banco nacional, no banco principal, dá ruim. No banco central, dá ruim. E o que acontece é que a moeda desvaloriza, aumenta a inflação. Só que o Rui Barbosa obviamente sabia disso, mas ele acreditava que com o desenvolvimento industrial tudo daria certo. Eu só esqueci um detalhezinho que ele estava no Brasil. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a criar empresas fantasmas para adquirir esse crédito, esse capital e passaram a investir na bolsa de valores. Muitas das vezes empresas estrangeiras. famosa especulação com dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro vai embora, investido, é perdido e isso faz com que obviamente a nossa crise econômica fique bastante forte nesse momento. Tanto é que lá no Campos Salles, Campos Salles, né? Salles por conta da quantidade de impostos que ele criou, o Campos Salles tenta resolver isso renegociando as dívidas. O chamado, agora o inglês britânico da cultura inglesa, patrocina nós, Fudging Loan. Fudging Loan, né? Aqui, gente. Renegociação com os bancos ingleses, onde obviamente o governo brasileiro tinha as suas maiores dívidas e o mais maravilhoso de tudo, né? É renegociar pra quê? Pra conseguir novos empréstimos. É tipo eu com os bancos da vida, né? Eu peço empréstimo pra pagar empréstimo. Então, pra quê? Porque a minha alma agora tá presa aos bancos. Itaú, Bradesco, Exatamente. A gente começou aqui. Exatamente. Gabriel, posso dizer que a dívida externa começa aqui? Começar aqui é um pouco de exagero. A gente já carregava dívidas desde ali do nosso processo de independência. Até por isso a gente tava renegociando. Sim, mas assim, isso engorda muito a nossa dívida, mas a grande sacada do Fudging Loan que foi muito positivo pra aquele contexto é que você ia jogar o pagamento desse empréstimo muito pra frente. Você teria muito tempo pra pagar. Pago, devo, devo, não nego, pago quando puder. Seria tipo assim, três décadas pra você pagar essa dívida. Bagula de 30 anos. Juros reduzidos, pra ficar maneiro, pra fazer muita vantagem e assim, nesse momento, finalzinho do século XIX, ali em 1898, você tem uma resolução momentânea daquela crise. Então o Fudging Loan é considerado um plano positivo pra aquela época. Ao mesmo tempo a gente tem uma outra questão. Como o nosso país era extremamente dependente de uma matéria-prima que era o café, nós tínhamos grandes canaviais. Vamos lembrar que nessa época já vigorava, já estava em pleno andamento a produção no Aeste Paulista, a principal região produtora de café, nós tínhamos também consequentemente um problema. Que era o problema que se você produz muito esse produto e passa a exportar muito esse produto, você acaba gerando excedentes, a famosa lei da oferta e da procura, uma grande oferta e você leva à diminuição do valor. Que era uma coisa que obviamente os cafeicultores brasileiros não curtiam. Pra tentar solucionar essa questão, no ano de 1906, foi convocada uma assembleia com a participação de todos os estados da federação, que é conhecida como o Convênio de Taubaté. Taubaté, cidade conhecida pelas grávidas com 5, 6 crianças aí que nunca nasceram, lembra da gravidade de Taubaté? É aqui. Pessoal de Taubaté, a gente gosta de vocês todos aí. Interior de São Paulo, galera, os cafeicultores vão se reunir em Taubaté e fazer uma proposta muito interessante ao presidente. Eu diria inescente, eu diria inescente. Na verdade, a questão é o seguinte, São Paulo sabia que com a grande produção, que a gente chama de superprodução, o produto, ele ia perder valor e que prejuízos se teriam. O que o governo federal, os paulistas principalmente, não queriam era tomar isso preju sozinho. Então, os estados são convocados e a ideia é o seguinte, os estados comprariam o café de excedente, estocariam e no momento mais propício no mercado, quando o produto estivesse mais caro, se venderia esses produtos. A ideia, então, era dividir o bolo, repartir os lucros, socialização dos lucros, lindo, bonito. O problema é que você tem a questão do café ser um produto perecível. Se você estoca ele por muito tempo, esse produto acaba apodrecendo. E segundo, galera, muitos estados já tinham problemas econômicos e o próprio convênio estabeleceu que os estados, mesmo aqueles que tinham problema, tinham que fazer, inclusive, empréstimos internacionais para poder comprar o café. A ideia é, depois que você lucrar, você paga a dívida. Estou pensando nisso até hoje, comigo não deu certo a renda. moleque, doideira. Resultado, o convênio de Itaubaté foi um grande fracasso para os estados, mas para os estados que realmente sofreriam grandes impactos com a desvalorização, não foi tão ruim assim, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, ao invés da socialização dos lucros, tivemos, ao contrário, a socialização dos prejuízos. Ou seja, o convênio de Itaubaté, em certa medida, conseguiu o objetivo que era tirar o peso dessa perda econômica apenas para os paulistas e para o governo federal. Salvar o bolso dos cafeicultores. De fato, o governo federal, então, compra esses excedentes, guarda, e os paulistas vão poder produzir café tranquilamente com o seu preço regulamentado. A gente passa para a nossa última grande característica econômica dessa época que é o nosso maravilhoso ciclo da borracha, o látex, que é muito cobrado ali em relação à região norte. Lembra do norte do Brasil. O látex é importante. A questão aqui do Acre é muito bem colocada, você vai lembrar aqui, que a região norte do Brasil foi sempre uma região muito abandonada, uma região, de fato, pouco povoada. Nesse contexto, os governos... O solitário homem, é o mais sozinho do mundo. Os governos... Até o menino quis ir embora do Acre, quis sumir, né? Porque não tinha ninguém, ele foi embora. O menino do Acre que desapareceu. Ele foi embora do Acre para o Acre. A ideia é que você pudesse ocupar melhor essa região e desenvolver a sua economia e a compra do Acre tem essa característica. Era uma região que ficava ali entre o Brasil e a Bolívia, acabou atraindo muitos imigrantes internos, uma forte imigração para aquela área, por conta... Gente da Bahia, gente ali da Paraíba, a galera mesmo do Pará e do Maranhão migrando para a fronteira para explorar melhor os seringais, você lembra ali a atividade dos homens que vão retirando a seiva dessa árvore para transformar aquilo em borracha, no fato, no seu produto final. E aí, o governo brasileiro acaba, para solucionar esse problema de muita atividade migratória, conflitos entre seringueiros brasileiros e seringueiros bolivianos, o governo brasileiro, a partir da atuação ali do Barão do Rio Branco, vai estabelecer a compra do Acre no maravilhoso Tratado de Petrópolis, iniciozinho do século XX, ali entre 1901 e 1903. E nesse contexto, você vai ter uma pacificação daquele conflito, as famosas guerras acrianas. O Acre não só existe, como teve guerra. E dinossauros. É, os dinossauros ali com metralhadores. E o governo brasileiro, para não continuar num conflito com a Bolívia, paga pelo Acre. Gabriel, vale a pena pagar pelo Acre? Claro que vale, gente. Vamos ser ali a maior potência exportadora de borracha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, pensou em Primeira Guerra Mundial, tem que lembrar da questão da borracha, tem que lembrar da questão do látex. A gente vai exportar muita borracha para a Europa, já que a Europa precisava da borracha para utilizá-la nos seus produtos bélicos, nos seus produtos militares, nas armas, nos automóveis, em tudo aquilo que vai ser envolvido no conflito. Então, isso vai dar um gás à nossa economia, vai engrandecer, de fato, o nosso setor financeiro, transformando o Brasil ali num país que não dependia só do café. A partir daí, a gente começa a falar de um momento já de mudança dentro da República Velha, que são os chamados movimentos sociais. Lembrando que esses movimentos, de maneira geral, eles já são parte presente dentro da sociedade brasileira desde o início da República. só que ele vai ganhando corpo a partir, principalmente, do estabelecimento da República Oligárquica. Porque, como o próprio nome diz, há uma grande marginalização em relação não apenas à participação política, mas também em relação ao atendimento das necessidades básicas mais essenciais. A gente tem uma grande parcela da população que, basicamente, está esquecida nesse momento. Resultado, a gente vai perceber ao longo da República Velha, inclusive culminando na própria crise da República, da Primeira República, do nosso primeiro período republicano, de movimentos que questionam a ordem que estava sendo, que estava instituída naquele momento. A gente, então, divide em dois grandes atos os movimentos sociais, que são os movimentos rurais e os movimentos urbanos. Em relação aos movimentos rurais, inclusive, esses dois primeiros aqui, a gente até dá uma atençãozinha especial porque eles recebem o nome de movimentos messiânicos. Porque, além do caráter político, das reivindicações, políticas, há também por detrás, e principalmente por conta da liderança desses movimentos, um aspecto de religiosidade também. No caso de Canudos, a figura de Antônio Conselheiro, e no caso do Contestado, na região entre Paraná e Santa Catarina, nós temos a atuação do Beato, pelo menos inicialmente, porque essa é uma questão importante também. Beato José Maria morre logo no início do movimento do Contestado, vai assumir lá as famosas virgens, as meninas que seriam ali porta-vozes do Beato, que são movimentos que são extremamente de contestação porque são movimentos que acontecem bem no interior ou em regiões mais inóspitas do Brasil, seja no Nordeste, lá na Bahia, seja na região Sul do país, e que falam sobre monarquia, né, Biel? Isso é importante, e que questionam a autoridade da Igreja Católica. Então, são movimentos anti-republicanos, são movimentos anti, né, essa predominância da visão católica, da presença da Igreja Católica, e que questionam a autoridade dessas elites econômicas do país. No caso do Canudos, você pensa na questão nordestina, então você tem todo um problema relacionado à seca, à concentração fundiária, ao problema de acesso à terra, que leva o Antônio Conselheiro a formar aquela comunidade ali, chamada da comunidade de Canudos, ali nas margens do rio Vaza Barris, e ainda no final do século XIX. Então, é um ponto que você pode diferenciar entre uma e outra. Canudos é no Nordeste, ainda está no século XIX. Contestado já é na região Sul, entre Santa Catarina e Paraná, por isso que eles chamam de Contestado, porque era uma região contestada entre os dois estados, já no iniciozinho do século XX, entre 1912 e 1916. Exatamente no governo que o Gabriel acabou de falar, num governo problemático durante o Primeiro da República, o governo do Hermes da Fonseca. Inclusive, foi o primeiro movimento, primeira revolta no Brasil, onde o exército brasileiro, as Forças Armadas, na verdade, ao início da Aeronáutica Nacional, que são usados aviões de guerra para atacar os revoltosos do Contestado. É uma galera muito pobre. O Hermes da Fonseca é sempre conhecido como sendo um presidente extremamente autoritário, violento, com uma característica bem alinhada à perspectiva militar, ele tem uma atuação bem repressiva nesse sentido. E aqui, não estranha se o cara no Contestado, na questão, ele falar da atuação de sertanejos, porque às vezes o aluno relaciona sertão só à região da seca do Nordeste. Não, tá, gente? Esse interiorzão de Santa Catarina e Paraná, você pode chamar de sertão do ponto de vista histórico, porque é uma região distante da praia, região de fato seca também, que vai ter ali uma população muito pobre. Então, são as duas nossas revoltas de cunho rural. No caso do cangaço, não chega a ser bem uma revolta, é um grande movimento social, que perpassa um período muito longo, do final do século XIX até a Era Vargas. Você tem a atuação ali dos chamados cangaceiros, os famosos Robin Hoods da história brasileira, figuras muito polêmicas, ligadas à atuação do banditismo social. Temos aqui a figura do Curisco, Lampião, Maria Bonita, figuras ali ligadas às atividades marginais, muito pobres, na sua esmagadora maioria analfabetos, que vão se reunir em bandos na região nordestina, saqueando fazendas, invadindo latifúndios, naquele contexto de roubo, de assassinatos, de sequestros. Então, é uma atividade muito marginalizada e que vai perpassar um longo período de tempo. Vamos lembrar principalmente das regiões da Paraíba, Rio Grande do Norte. Por fim, Juazeiro, revolta menos conhecida, mas é uma revolta muito importante, na figura de Padre Cícero, durante a Primeira Guerra Mundial, 1914. Cícero é uma liderança local e essa é uma revolta que tem um aspecto bem exótico, né? É a única desse grupo aqui que vai ter participação da elite, não é, mente? A Revolta Juazeiro, ela carrega esse aspecto é uma sociedade associada justamente à retirada do poder de uma família tradicional que dominava a política no Rio Grande do Norte, a família dos Acioles. Quando os Acioles foram retirados do poder, a família Acioles foi retirada do poder, essa insatisfação da elite, mas uma série de reivindicações populares que são trazidas justamente pelas palavras e pela participação, pela articulação do Padre Cícero, vão tornar esse movimento efetivamente um caso bem particular dentre esses movimentos rurais. Muito único. Porque ao mesmo tempo que reivindica o retorno da família Aciole ao poder, também na figura do Padre Cícero tenta, de certa forma, atender aos anseios e as reivindicações das classes populares. Por isso a figura do Padre Cícero está tão confundida, tão confundida com a figura do próprio nordestino e principalmente do nordestino mais pobre, do sertanista. Ele como sendo uma figura realmente idolatrada. Até hoje. Tanto é que é o processo até de canalização do Padre Cícero devido não somente à sua articulação política, mas efetivamente atribui-se a ele milagres, etc. É uma figura muito irreverenciada e é uma liderança da revolta, porque ele vai se ver muito insatisfeito com a retirada dos Aciole do poder. Esse também é um contexto do governo do Hermes da Fonseca, o próprio Hermes da Fonseca que vai combater essas famílias. É o caso dos Aciole. E aí o Cícero vai mobilizar as massas pedindo pelo retorno da família Aciole ao poder, o que é objetivado, o que dá certo. É uma revolta que conclui o seu objetivo. Então é um caso bem sugêneres nessa listinha de movimentos rurais. Agora, entrando de movimentos urbanos, a gente tem uma prevalência do Rio, o Rio de Janeiro, capital federal, é a região que mais vai ter revoltas de cunho urbano nesse contexto, duas revoltas quase na mesma época, a revolta da vacina e a revolta da chibata. No caso da vacina, se relaciona com as reformas do prefeito Pereira Passos. É o mesmo contexto das reformas do Pereira Passos. Prefeito, então, a época do Rio de Janeiro, a gente está aqui no governo do Rodrigues Alves, presidente, e o Pereira Passos vai fazer uma série de mudanças na estrutura física do centro do Rio de Janeiro, expulsando famílias de suas casas originais. É o famoso bota abaixo. Os cortiços, né? A modernização urbana, a reforma urbana atrelada a uma vontade, a uma perspectiva de melhoria sanitária da capital federal do país. Sabemos que nessa época, início do século XX, a população sofria com várias doenças, um contágio de várias doenças, epidemias... Cidade febril. Exatamente. Féria amarela, varíola, dengue, peste bubônica, as pessoas no Rio de Janeiro do início do século XX corriam de peste negra. É, aquela doença medieval que matava as pessoas lá na transição... tuberculose, sífilis, era bizarro, assim, condições de saúde paupérrimas e a reforma do Pedro Rapazes ela vai atuar nesses dois níveis. Primeiro, uma reforma na nossa estrutura urbana, na nossa estrutura viária da cidade, ampliação de ruas, criação de boulevards e também uma reforma sanitária na atuação do Oswaldo Cruz, que vai aprovar uma lei no Congresso da chamada lei de vacinação obrigatória. Acaba gerando todo um empurra-empurra, todo um quebra-quebra no Rio, porque a população não entendia muito bem o que era essa vacina, então muitos pais de família se voltaram contra esses agentes sanitários, é uma revolta que é bom você lembrar, ela tem um forte cunho moralista, muitos na população ali não concordavam com a maneira como era aplicada a vacina, se revoltaram contra então a lei, mas também se revoltam contra as obras que estão sendo feitas no Rio de Janeiro, onde essa população está perdendo suas casas. Essa é a famosa revolta da vacina, tá? Se o cara usa na prova esse argumento de que não foi só pela vacina, ele está certo, não tem só a ver com a vacina, tem a ver com toda a reforma que foi feita no Rio de Janeiro. Um pouquinho depois, a Marinha. Essa aqui também é uma revolta muito lembrada pela prova da ESA, porque foi um movimento organizado pelos marinheiros negros da Marinha contra a manutenção dos castigos físicos. É isso mesmo que você está ouvindo, lembre-se que estamos em 1910, a escravidão já foi abolida há algum tempo, desde 1888. No entanto, a gente sabe, eu sempre falo até isso nas minhas aulas presenciais, a armada, a Marinha, sempre com uma característica muito elitista, da presença da elite muito forte, nas camadas superiores, nos altos postos militares, e isso mantém uma estrutura ainda muito enraizada do pensamento escravista. Seu consequência, a manutenção dos castigos físicos. Alguns marinheiros já insatisfeitos, mesmo antes do estopim que a gente vai falar daqui a pouco, que vai levar ao início da revolta, já planejavam e já organizavam movimento, algum tipo de movimento para reivindicar não apenas o fim dos castigos físicos, mas também outras questões. Qual vai ser o resultado disso? A gente vai ver um marinheiro recebendo, né, como sentença por conta de uma falha, que não é uma falha até bem comum ali no seu ofício, ele vai receber como sentença 250 chibatadas. Nesse momento surge, né, aparece já com uma figura que era bastante importante entre as alas ali dos marinheiros, o nosso amigo João Cândido, mais conhecido, apelidado a posterior como o Almirante Negro, que vão acabar ali tomando os principais encoraçados, São Paulo, Minas Gerais, que era o nome dos navios de guerra da Marinha da Armada Brasileira. Estava no litoral ali carioca, né? E aí vão tomar esses navios, vão matar inclusive os oficiais que comandavam os navios e vão apontar os seus canhões para o centro da cidade, ameaçando explodir a sede do governo federal caso os castigos físicos não fossem doideira! Diante dessa argumentação bastante plausível, o governo federal falou, pô, vamos negociar, né? Vamos negociar. O problema é que a rasteira rolou também, né? Porque logo depois da negociação, os envolvidos foram presos na Ilha de Cobra, principal prisão militar aqui do Rio de Janeiro, menos o negociador, mediador ali que foi o João Cândido, mas que acabou sendo expulso da Marinha, na verdade acabou até sendo esquecido e no final da vida, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, vai compor aí, fazer parte do integralismo brasileiro, né? Os caras de João Cândido muito doidas. Defender o fascismo, né? Quer dizer, e no caso aqui é uma revolta que é legal você saber diferenciar da revolta da armada que ocorre na período da espada, porque a revolta da armada ela foi ali entre 1891 e 93, você tem duas revoltas da Marinha na época do Deodoro e do Floriano, só que foram revoltas do alto escalão da Marinha. Custódio de Melo, Saldanha Gama. É, uma galera assim, almirantado mesmo, a galera da elite. Então se o cara começar a falar de uma revolta da Marinha na tua questão, percebe se ele vai falar da Marinha da elite ou se ele tá falando de revolta de marinheiros mais humildes. É isso que vai diferenciar a revolta da armada da revolta da chibata. E geralmente quando se fala sobre a revolta da armada, já que a gente tá tocando esse assunto, sempre tá relacionado a o presidente que é ameaçado ou que renunciou por conta desse movimento, tá? Já que é a questão sobre o Floriano e sobre o Deodoro. No caso do Deodoro, o Deodoro foi derrubado. Floriano, se vai deixar a mão de ferro, agiu de uma forma muito mais violenta e consegue terminar o mandato dele. Então é bom saber diferenciar essas duas revoltas porque isso pode cair no seu concurso. Por fim, galera, nós temos as greves de 17 em São Paulo, um movimento operário muito fortalecido ali pela lógica sindicalista, sindicatos naquele momento, galera, tratados de maneira ilegal, eram colocados na ilegalidade. O próprio presidente vai tratar ali como caso de polícia. É, o Washington e o Luiz, que é o último presidente, sintetiza muito esse termo, né, que a gente acabou atribuindo pra todo o período da Primeira República, de que movimento sindical, movimento operário, a questão do trabalhador era a questão caso de polícia. Então ele não trata como uma questão do Estado, de políticas que devem ser voltadas pra esse grupo, mas sim na base do tiro, porrada e bomba. Famoso esse. E a greve geral de 17, ele também acontece no contexto da Primeira Guerra Mundial, que é um período da história republicana, do primeiro da Primeira República, onde o Brasil passa por um surto industrial, mais uma vez. Ocorreu um no Segundo Reinado, com o Mauá, e agora um novo surto industrial por conta do próprio contexto da guerra. A gente ouviu falar das chamadas substituições de importações. o país vai passar a produzir o que antes ele comprava. As principais potências do mundo estavam envolvidas na guerra. Isso faz com que o movimento urbano, o próprio movimento operário, ganhe ainda mais força. Eles se aproveitam desse momento pra iniciar as suas reivindicações na melhoria das condições de vida. O estopim pra greve geral, a morte de um líder sindical, inclusive, o sapateiro espanhol, José Martínez. Temos aí duas questões importantes. A forte presença do pensamento radical, a esquerda, o anarquismo, o anarco-sindicalismo, e também o envolvimento de líderes estrangeiros. Não à toa vai ser escrita na época uma lei chamada Lei Adolfo Gordo, que justamente proibia a participação desses estrangeiros, culminando, inclusive, como pena máxima, a expulsão do país. Isso é muito forte, e o cara pode querer te confundir numa questão sobre isso, argumentando que as greves de 17 têm influência do socialismo. Não. Não pode disso. Pelo seguinte, o Partido Comunista Brasileiro, o famoso PCB, não tinha sido fundado ainda. O PCB, só em 22, só lá na frente. Então, nesse contexto, o próprio socialismo ou comunismo ainda não estão muito bem formados no Brasil. A grande tendência ideológica aqui é o anarquismo. O que esses caras estão pedindo? Leis trabalhistas. Eles não querem derrubar obrigatoriamente o governo e instituir um governo socialista. A ideia ainda não é essa. A ideia é você tentar estabelecer um salário mínimo, uma jornada de trabalho por semana, de 40 a 44 horas, seguro desemprego, a proibição do trabalho de crianças. Essas são as reivindicações de 17, tá? Questão anarco-sindicalista. E é o que vai dar pano pra manga pra crise, pra própria derrubada desse regime pela mão dos tenentes, pela mão dessa grande oposição. o tal do tenentismo, né, Mendes? Que começa a ganhar força a partir da década de 20. Como eu bem falei, graças muito aos próprios investimentos feitos pelo Hermes Afonseca do seu mandato, onde houve ali uma nova, um investimento maior novamente na área militar, nós temos ali o surgimento desse grupo de jovens oficiais, tenentes e capitãs, que começam a questionar de forma mais aguda a própria estrutura política da República Velha. Perfeito. Entre as principais, os principais ideias que circulavam entre os tenentes, falava-se muito, como é muito comum quando os militares, né, se tomam a dianteira do processo de tomado, derrubado do poder, que é a moralização política. A ideia de se instituir o voto secreto para se acabar com aquilo que eles apontavam como a grande sangria da política, que era a corrupção causada pelo voto de cabresto, pelo voto aberto, e, obviamente, uma mudança política mais profunda com a retirada desses cafeicultores. O primeiro movimento mais forte que simboliza o tenentismo, uma revolta também organizada no Rio de Janeiro, a partir do forte Copacabana, que vai ficar comumente conhecido como a revolta dos 18 do forte, que não se iniciou apenas com 18 pessoas, não eram apenas 18 pessoas lutando contra o governo federal, mas, ao final, ao cabo, restaram apenas 18, e desses 18, apenas dois sobreviventes, inclusive, um importante protagonista político, posteriormente, o Eduardo Gomes, que vai se tornar, inclusive, brigadeiro, né, da Marinha Brasileira. O Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que são os grandes expoentes do movimento Heróis, do movimento do forte, temos também a coluna Prestes, né, que é um movimento que percorreu o Brasil ali, liderado pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, são os dois grandes exemplos de revoltas tenentistas, né, o 18 do forte, no Rio de Janeiro, e a coluna que começa no Rio Grande do Sul e percorre quase todo o nosso território nacional. Na verdade, a coluna de duas colunas, né, a coluna de São Paulo e a coluna do Rio Grande do Sul, inclusive, em São Paulo nós tivemos em 1924, uma grande revolta, uma que é esquecida, a Revolução Paulista, que é completamente esquecida na história, mas que também culminou na organização dessa coluna, que percorreu o Brasil tentando ali, fazer incitar a população, a sociedade, a entender as suas reivindicações e efetivamente a mudar um país através de uma revolução e não obteve sucesso, a coluna foi perdendo força, perseguições, acabou se dispersando pela América do Sul, Bolívia, inclusive Luiz Carlos Prestes, que era um dos líderes extremamente conservador, acaba depois, né, se convertendo aos ideais e vai se tornar uma das principais lideranças comunistas no Brasil e isso vai levar lá em 1929 a crise do capitalismo, o enfraquecimento dessas oligarquias que estavam no poder e abrindo o precedente para que novos grupos sociais, as chamadas oligarquias dissidentes, vislumbrassem a oportunidade de tomar o poder, coisa que vai ser alcançada através deste gordinho baixinho, muito carismático e fascínora também, gostou muito de batalhinha, chamado de... Sorriso de assassino com cafezinho. Getúlio Dornelis Vargas, o cara que vai assumir o poder a partir de 1930, amigo, e aí sim, mudando as estruturas dos nossos seres. entra na minha casa, entra na minha vida. Meninos, meninas e pokémons, vem com a gente agora para falar de Getúlio Vargas, assunto que nós já vimos, é um dos principais recorrentes na sua prova da ESA, falar desse rapaz gaúcho aqui lá da região de São Borja, que vai revolucionar as estruturas políticas e econômicas do Brasil. Bom, gente, a era Vargas... É o quê? E do meu ser também. É de todos nós, né? A era Vargas, ela vai ter como ponto de partida a chamada Revolução de 1930, que hoje em dia já é visto como o golpe de 30, né? É, na verdade, isso é uma discussão que está em aberto aí. É uma discussão que... É uma posição... São posições historiográficas, né? Mas, de forma geral, eu estava até ouvindo, inclusive, todos falando isso, porque eu estava ouvindo uma das maiores vozes, né? Uma das vozes mais ouvidas em relação à história do Brasil, a partir de Vargas, que é o Boris Fausto. E foi feita essa pergunta a ele, que, inclusive, em geral, aí é a tua bibliografia para a prova, e ele ainda afirma que esse movimento pode ser denominado como Revolução de 30 por conta das suas características particulares. Então, ainda, a gente chama de Revolução de 30. Há discussões sendo feitas, mas ainda a gente chama isso de Revolução de 1930. É, golpe de 30, tá? Como eu estava dizendo. Nesse caso aqui, a partir do golpe de 30, galera, é porque... Golpe! Não tem isso. É golpe de 30. Não teve apoio popular, não teve... Golpe de 30. Mas, enfim, o que eu gosto de aparecer quer dizer que ele leu o negócio ontem. Só ele leu. Mas, beleza, ó. A partir do golpe de 30, você tem o seguinte, galera, 29, lembremos, é um momento de muita crise econômica no cenário internacional, a famosa crise de 29, e que vai atuar no Brasil, né, com a famosa crise da cafeicultura. Não tem como a gente vender café para os americanos e para os europeus. Vocês já tem dinheiro. Exatamente. E até porque, né, gente, café não é um produto de extrema necessidade. Quer dizer, aqui no Projeto X é fundamental. Para mim? Mas para o mundo no momento... Café do Alto. Eu amo vocês. Patrocinadores aqui do Projeto X. Café do Alto, galera, procura aí. Não é um produto de extrema necessidade. Então, se você puder poupar no café, vamos poupar no café. O governo brasileiro, portanto, sofre esses efeitos e apoiar o café com leite não é mais uma opção. Outro ponto interessante, Vargas terá o apoio dos tenentes, aquele movimento que mencionamos agora nas mãos de Preste. Preste não está, né, presente fisicamente nesse processo, porque como a gente mencionou, ele está exilado na Bolívia, mas os tenentes, de maneira geral, estão apoiando Vargas a subir ao poder, o que tem ali um apoio muito significativo desse setor das Forças Armadas. A ideia que, só para a galera ver aqui, o afastamento das oligarquias de São Paulo, perceba que a Revolução de 30, ela vai tentar afastar do poder político esses cafeicultores paulistas, mas do poder político, não significa que Vargas quer abandonar o café, ele quer, na verdade, tirar esse monopólio de poder das mãos dos paulistas. Não à toa, isso é importante, é um presidente da história do Brasil que mais queimou saca de café. Aí você está se perguntando... Está bebendo cafezinho aqui. É, você está se falando, mas espera aí, então isso mostra que ele tinha ódio aos cafeicultores, é um café, ele queimou café, não. Ele buscou, obviamente, por conta da crise, valorizar, ele sabia que os investimentos que ele quer fazer, principalmente no âmbito industrial, necessitavam do capital oriundo da exportação do café. Perfeito. Ele vai criar o Conselho Nacional do Café para adotar diretrizes voltadas para o comércio, a produção, e toda a produção relativa à questão do café justamente para poder ter o capital necessário para se investir nas famosas indústrias de base que a gente vai falar. Então não entra nessa de dizer que o Vargas abandonou o café, não abandonou, tá? As pessoas falam muita merda. É, não. Ele quer o afastamento político desses cafeicultores, mas o diálogo econômico com eles é fundamental. O que vai gerar, só a setinha aqui, o governo provisório, beleza? Primeira fase do governo Vargas, a era Vargas de maneira geral, ela vai de 30 a 45. Essa é a cronologia total. de 30 a 34, ou seja, nos quatro primeiros anos de governo, nós temos um caráter ainda provisório. Por que provisório? Porque a Constituição foi anulada, a Constituição anterior foi anulada, e não houve uma convocação formal ainda de uma nova Constituição, tampouco de uma eleição. Ué, professor, então como é que um presidente governa se não tem Constituição? Isso é loucura. Por isso que há esse debate em relação à revolução, se foi revolução, se foi golpe, uma coisa ou outra. Porque o cara tomou o poder, falou que ia convocar uma eleição, prometeu uma eleição, passaram-se quatro anos e ele não fez isso. É, ele vai governar através de decretos, leis, pois é, que não vão passar por nenhuma votação, por nada. Ele vai baixar essas leis e por essas leis... Governou como rei, né? Exatamente. E ele conseguiu também... Sei, Petrobras... Fala aí. Ele conseguiu ter uma... É uma palavra muito bonita. Governabilidade. Nossa. Muito por conta do apoio dos tenentes que foram nomeados para... Eu tô aparecendo aqui ainda? No vídeo? Não tô? Aparece mais ali, ó. Vou ficar aqui. Eles foram nomeados para ocupar os cargos nos estados. Exatamente para destruir com a política dos governadores instituídos durante a Primeira República, os tenentes vão ser nomeados interventores e vão estar ali diretamente associados a o querido Getúlio Vargas. Fechamento do Congresso Nacional. Bizarro. É, uma medida extremamente autoritária. Controlando o poder legislativo. Então, ele tá centralizando as decisões nele. É um governo muito centralizador, né? Vamos ter a criação de uma justiça eleitoral. Agora, a ideia do voto secreto vai ser desenvolvida, que era uma prerrogativa, uma reivindicação lá dos tenentes. Lembrando que... Durante a Primeira República houve a tal da comissão verificadora eleitoral. Nossa, doideira. Que era uma instituição basicamente para aprovar todas as fraudes eleitorais. E a ideia da justiça eleitoral é justamente isso, né? Criar uma instituição que fosse mais segura e que resguardasse efetivamente o processo eleitoral no país. Reformas ministeriais, que o brasileiro adora, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho. Essa aqui é ocupada, inclusive, por um tal de Lindolfo Collor, o avô de Fernando Collor de Mello. Gente, Ministério do Trabalho, qual a intenção desse cara? Dialogar com a classe operária. Classe essa que recebeu porrada no governo anterior, conforme a gente viu na greve de 17. Então, o Vargas, ele percebe uma grande lacuna. Ele percebe... A grande característica do Vargas, olha aqui, ó, é que ele é um grande articulador político. Ele busca o apoio de todos os segmentos sociais do país. Pacto policlassista. Exatamente. O apoio dos industriais, empresários, dos cafeicultores, de certa forma, pela valorização do café. Dos sindicalistas. Dos sindicalistas, ou seja, na verdade, um grupo que fica mais esquecido são os camponeses. De forma geral, o trabalhador rural, ele é completamente alinjado pelo Vargas. Mas, os principais segmentos sociais estão sendo lembrados por Vargas nesse momento. Sem dúvida nenhuma, gente. E como a gente menciona sempre, como é que Vargas supera a crise de 29? Substituição de importações já foi gabarito em prova várias vezes. Vai desenvolver o mercado interno, vai passar a produzir aqui dentro para não depender do mercado estrangeiro. Famosa autossuficiência econômica, né? Perfeito. Vamos tentar desenvolver ali, amadurecer os nossos setores da indústria de base, da nossa metalurgia, da nossa siderurgia, da nossa energia. Sem dúvida nenhuma, é um grande projeto que ele vai levando adiante. Isso, galera, acaba gerando no meio desse governo, desse primeiro governo de Vargas, o governo provisório, uma revolta em São Paulo, a chamada Revolução Constitucionalista de 32. Essa é uma revolta, como o próprio nome já diz, ela vai ocorrer em São Paulo no iniciozinho de julho de 1932, com o desenvolvimento de uma exigência. Os paulistas querem que Vargas assine uma Constituição, ao que ele prometeu e não fez. Os paulistas estão ali se sentindo mordidos, se sentindo excluídos politicamente. Hashtag sem amigos. Porra, não elegeram o seu governador, porque o governador de São Paulo foi nomeado pelo próprio Vargas, o tenente interventor, não tinha uma Constituição que favorecesse suas liberdades democráticas e vão reclamar. Como resposta ao movimento dos paulistas, do movimento constitucionalista, é claro que tem porrada, é claro que tem enfrentamento, o Vargas não vai passar a mão na cabeça da galera. Eu gostava muito disso não, não gostava muito de ser questionado não. Mas ele vai convocar uma Constituição, para dialogar com o interesse desse grupo. É o que eu sempre falo, a Revolução Constitucionalista perdeu o movimento, não alcançou o objetivo, mas o ideal foi mantido e vai esse vil pressionado a ter que convocar uma Assembleia Constituinte e a elaborar e a promulgar uma Constituição. Sem dúvida nenhuma. E é uma Constituição considerada uma das mais democráticas da história do Brasil. Sem dúvida. Ficando atrás ou no mesmo patamado que a Constituição de 1988, a nossa mais recente. É isso aqui, gente. E a partir daí a gente vai ter o Vargas estabelecendo um processo que, mais uma vez, tem a sua direção, a sua... ele está à frente do processo e que estabelece de uma forma muito maravilhosa o voto indireto, né? Ou seja, Vargas garante que ele vai continuar no poder. Porque, obviamente, ele vai pressionar os parlamentares ao escolherem como presidente. Então, ele vai ser eleito de forma indireta sem a participação do povo por mais que a Constituição fosse bastante progressista e o maior símbolo disso é justamente, finalmente, na história do Brasil, o voto feminino sendo introduzido e garantido. Isso já caiu na ESA, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bagulho de eleição indireta 34, isso caiu a vez. Então, fica atento a isso. Teve eleição, não era Vargas, mas ela foi feita toda indiretamente. O povo não participa. E por mais que o voto feminino esteja sendo garantido aqui, ele nem ocorre nessa época. A mulher só vai votar lá em 45, lá depois. Então, a gente está percebendo garantia de certos direitos, mas na prática eles não vão ser nem executados, né? A gente nem vai ter isso na prática. Vai lá, mente. Continua a gente. Além disso, a divisão dos três poderes, agora de forma independente, né? E com a sua interdependência também. Além do mais, a garantia de direitos individuais, liberdade sindical e leis trabalhistas. É importante que o Vargas, desde 30, já vem redigindo e promulgando uma série de leis trabalhistas. As leis não estão prontas, mas elas estão sendo desenvolvidas nesse contexto já. E aí a gente percebe também que de 34 a 37, com a ascensão do nazifascismo na Europa, a gente também vai perceber a reverberação reflexo desse acerramento ideológico da extrema direita e da esquerda, aqui através de duas tendências, a IB e a ANL, né? Aliança Nacional Libertadora de caráter mais... Esquerda. A esquerda. Aí contando com a mobilização de várias tendências à esquerda, desde a participação do PCB, a uma esquerda um pouco menos... Radical, né? Radical e revolucionária. Mais cid cento. E a IB, inclusive Plínio Salgado, oriundo da Revolução Constitucionalista, mas ele percebia que as reivindicações da Revolução Constitucionalista não atendiam efetivamente às suas intenções. O que ele faz? Ele lança o manifesto de outubro em 32 e cria uma tendência, um partido chamado de Aliança Integral. Integralista Brasileira, né? Ação Integralista Brasileira, a famosa A e B, né? Que tem uma forte influência do nazifascismo italiano e alemão, né? Perfeito. Então a gente tem uma famosa polarização política, esquerda versus direita, muito bem fundamentada aqui na ANL e na IB. E essa República Constitucional que o Vargas está montando aqui, ela sofre um grande abalo em 35, por uma tentativa ali de Revolução Vermelha no Brasil, a famosa Intentona comunista, como ficou conhecida. Intentona chamado pelos defensores do governo. Você pega a galera mais radical, eles se recusam a chamar o movimento de Intentona, que Intentona significa um movimento mal sucedido, fracassado. Então a Intentona, que acontece em novembro de 1985, foi efetivamente muito mal organizado pelo PCB, muito mais do que a ANL, mas um movimento organizado pelo próprio PCB, para tentar tomar o poder através de um movimento revolucionário, através de um golpe. Inclusive um movimento que começa dentro dos quartéis, lá no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, e no Rio de Janeiro, mas que foi um grande... Muito mal coordenado. Muito mal coordenado, e que levou à prisão de Luiz Carlos Prestes, principal líder do movimento, e da sua mulher, Olga Benário, que era a principal representante do Partido Comunista Russo, Soviético, que estava aqui no Brasil. Inclusive, Olga, que era alemã, acabou tendo como sentença um presente dado por Vargas ao Hitler, ao nazismo, que foi entregar a Olga grávida, lembrando, alemã e judia, para os campos de concentração onde ela lá mesmo ficou. Dá ruim. Dá ruim. Então a ANL é fechada nesse contexto, o PCB também, essas forças de esquerda vão se desarticulando, você tem uma criminalização do socialismo no Brasil. Dois anos depois da Intentona, a partir de 1937, Vargas vai ali aparecer com o chamado Plano Cohen, que na visão de Getúlio, de seus partidários, era mais uma tentativa da esquerda de tomar o poder. Na verdade, aí a gente tem uma grande participação também da AIB, e principalmente de um capitão do exército, que inclusive vai estar lá à frente das tropas em 64, um capitão integralista chamado Olímpio Morão Filho, que sempre defendeu que na verdade tratava-se de um projeto que não tinha o fim que foi levado a cabo por Getúlio. Mas que na verdade era essa a intenção sim. Os integralistas desejavam chegar ao poder se apoiando em Vargas, ou pelo menos tendo vantagens políticas ao apoiar o golpe de Vargas, coisas que nem conseguiram, e vão tentar inclusive um golpe também muito fracassado. Mas o plano Cohen vai acabar sendo o artifício que Vargas buscava para permanecer no poder. Aproximavam-se o processo eleitoral, Vargas não dava nenhum sinal de que desejava entregar o poder. Aproveitou-se desse perigo de um movimento comunista, de uma revolução comunista no Brasil, a morte das figuras políticas mais importantes, para dar um golpe garantindo a normalidade política do país. é maneira que se mantém a normalidade dando um golpe, né? E se instaurando numa ditadura, né? Então o golpe, e o Vargas inicia agora, agora se a gente pode definir, não há nenhum tipo de discussão em relação a isso, o golpe que vai gerar o que fica conhecido como Estado Novo, a última fase da Era Vargas. Que conta com quais características, Biel? É, gente, aqui a gente percebe como Vargas ele radicaliza a sua centralidade. Por quê? Apresentando o plano Cohen ele está denunciando uma ameaça. Olha lá, os comunistas querem tomar o poder, né? Isso seria o plano Cohen, um plano articulado pela esquerda para chegar ao poder de maneira revolucionária. Vargas argumenta, preciso, então, controlar melhor o governo, fechando o Congresso Nacional definitivamente, fechando todos os partidos políticos, determinando um Estado de sítio no Brasil, ou seja, as liberdades individuais são também anuladas, e aqui estabeleço um novo Estado de governo, um Estado novo para controlar e pacificar o Brasil. Essas são as características desse novo regime que vai lançar uma nova Constituição. É maravilhoso que ele dá o golpe e já tem uma Constituição pronta, né? Estou doido isso. Então percebam que isso, inclusive, é elaborado pelo velho Chico, como vai ficar conhecido, Francisco Campos, que é o maior abavador de ovo da história de Vargas, né? Então ele lança a Constituição forte influência do fascismo europeu e é uma Constituição extremamente autoritária que dava amplos poderes ao Executivo, inclusive com a atribuição de intervir nas outras esferas de poder. Por isso que ele chama de polaca, né? Influência da Constituição polonesa, que é a época muito influenciada pelos grupos de Hitler, né? A Polônia ali. Exatamente. Muito influenciada pelo nazismo. Então ela tem essa veia nazi-fascista, a polaca de 37. Como o Mendes argumentou, centralizando decisões no Executivo, aqui a gente vai percebendo gradual consolidação das leis trabalhistas, a CLT ganha, né, o seu corpo totalizado nessa época, ela é lançada oficialmente em 1943, tá? O sindicalismo agora passa a ser controlado, vai ser a prioridade de sindicalismo pelego, onde os sindicatos devem obediência ao governo. Com um pagamento de taxa, chamado de imposto sindical, que era uma forma que o governo tinha de controlar efetivamente os sindicatos. Manter o sindicato na mãozinha do governo, né? Muito bem, para evitar as devoltas e as greves, tais como aconteceram na Primeira República. Bom, em 1934 aqui, os sindicatos eram livres. Você tinha ali livre associação sindical, período democrático. A partir do golpe de 1937, o sindicato passa a ser ali totalmente manipulado pelos interesses governamentais. Uma outra característica muito importante, até para diferenciar o varguismo, o populismo do Vargas do nazifascismo, porque os alunos sempre perguntam se é fascismo ou não, não é fascismo, é justamente o fechamento de todos os partidos. É o modelo apartidário. Vargas colocava que os interesses da nação estavam acima dos interesses segmentados, de classes, de grupos, de aglomerações partidárias. Além disso, ele cria uma estrutura de total controle da vida pública, dos meios de comunicação, através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que não apenas censura, como faz autopromoção do governo. Aí sim, o famoso culto ao líder. E também tenta reorganizar a brocação estatal, instituindo o Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP, que é o que existe, inclusive, porque você está assistindo esse vídeo, instituiu o serviço público para garantir uma mão de obra burocrática mais qualificada. O tal do corporativismo, como a gente chama. Exatamente. É um governo, gente, ditatorial. Para todos os efeitos, é uma ditadura. Havia uma polícia secreta, inclusive, liderada por um fascínora, chamado Filinto Miller. Então, apresenta características bastante autoritárias. Vargas matou a gente pra caramba nessa época. Só que, obviamente, isso também é um ponto de questão que se debate muito. Por que fala-se tanto da ditadura e da opressão em determinado momento? em outro não. É porque muitas dessas garantias trabalhistas acabaram criando esse vulto político de jetura, sim. Sorridente, feliz, amigo, brilhantinha no cabelo, sorriso no rosto, mas, nos escombros da noite, o sangue escorria, né? E aí, a gente vive um período de mudanças e, ao mesmo tempo, de muito autoritarismo. Sem dúvida nenhuma, Vargas vai representar pra nós um poder econômico e político absurdo do Estado Novo. É um período de ditadura, como nós argumentamos, e é o período de participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Momento atenção, capsuloque, larga tudo, fecha tudo, esquece, olha agora para a célula do celular, fecha a janelinha dos contatinhos no WhatsApp, esquece o DM, esquece o que você está mandando agora no Instagram, isso aí, para. Esse, essa que é uma matéria parte na ESA, que você vai prestar atenção como se não houvesse amanhã. Perfeito. Porque essa aqui é a matéria que mais, se existe um conteúdo que mais cai na prova da ESA, na história do Brasil, é essa aí. Isso aqui, muito, muito, é absurdo, né? É um conteúdo muito cobrado, como nós analisamos lá no videozinho do que mais cai na ESA, se você não viu, dá uma olhadinha lá, é um vídeo bacana, a gente fez a listinha bonitinha, isso aqui é um assunto muito recorrente nas provas da ESA, vem caindo nos últimos anos com grande veemência e mostra... Os últimos anos não, desde que começou a prova da ESA em 1812, que cai, só me envolvendo... Desde o primeiro concurso da ESA, que o Caxias fez, o Caxias, você falou isso, fez a provinha lá, que cai esse negócio, já falava de Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra acontecer, ele já estava adivinhando. Era uma coisa profética. Você tem o Vargas mostrando toda a sua pujança econômica, todo esse poder político brasileiro, botando o Brasil na guerra. Agora, em que ano a gente vai ter a participação? É desde o início que o Brasil vai entrar na guerra, Mente? Na verdade, inicialmente, o Brasil e Vargas, como articulador político que ele era, ele tentou se manter neutro em relação à... Aquela famosa neutralidade. Se existia uma tendência no início da Segunda Guerra Mundial que a gente poderia apontar que o Brasil apoiaria, com certeza não seria os aliados, e sim o eixo. Até porque é importante lembrar que no início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou a comprar muitos produtos militares de origem alemã, nazista. Rolou ali um acordo econômico com a Alemanha. Um acordo econômico entre o Brasil e a Alemanha, então as indicações, o indicativo era de uma aproximação muito mais em relação ao eixo. Só que, amigo, nós temos no meio dessa história aí o governo dos Estados Unidos na América, né? Que não brinca em serviço. E percebeu nisso um problema. E aí a gente sabe que no início ali da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já haviam adotado um outro tipo de aproximação em relação aos países, principalmente da América Latina, chamada de Política da Boa Vizinhança, que nada mais é que compram através de empréstimos internacionais. E a partir daí a gente percebe que o governo norte-americano, para conceder esses empréstimos ao governo brasileiro, começa a fazer algumas exigências. Dentre elas, a principal que vai começar a modificar a posição brasileira em relação aos aliados, a construção de bases navais, né? Ali na região do Rio Grande do Norte, para facilitar os ataques dos aliados na região do norte da África. Então, em troca desses acordos, em troca desses empréstimos, o governo brasileiro concede ali aquela região para a construção dessa base aeronaval. O famoso trampolim da vitória, como se chamava. Só que esse não é o estopim para a entrada e para a participação efetiva do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Havia tendências que influenciavam vagas. Se por um lado nós tínhamos o Filinto Mirler, servo da Polícia Secreta, e o Francisco Campos, o cara que redigiu praticamente a Constituição de 37, incentivando Vargas a apoiar o eixo. Por outro, o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, incentivava uma confirmação, uma aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos. Só que, qual é o estopim para efetivamente a declaração de guerra do Brasil em relação ao eixo, meu amigo? A gente tem ali o estopim utilizado nas provas que, na verdade, a decisão do Vargas já tinha sido tomada ali. Isso aí é a cereja do bolo. Você tem ali submarinos alemães que acabam alvejando algumas embarcações brasileiras essencialmente ali na região do Atlântico, que, naquele contexto, o Brasil já estava entrando em acordo com os aliados. Coloquei ali, França, Inglaterra e Estados Unidos, também com participação soviética do outro lado do mapa, são chamados aliados. E o Brasil já vendia produtos para esses caras nesse contexto. Já tinha ali uma relação econômica intrínseca como relação econômica meio subjetiva. Do outro lado, esses submarinos alemães, que fazem parte do grupo do eixo, esse chamado eixo do mal, Itália, Alemanha e Japão são os fascistas, o eixo Roberto, que é Roma, Berlim, Tóquio, que são as três capitais nazifascistas do contexto da década de 30. Quando esses submarinos acabam avejando essencialmente navios de carga brasileiros, Getúlio decide declarar guerra ao eixo. Impressionante, porque no início da Segunda Guerra Mundial, você perguntava para a opinião pública brasileira sobre a possibilidade da participação brasileira direta, porque tudo bem, acreditava-se, inclusive, que o Brasil até poderia participar como participou na Primeira Guerra Mundial, com alimentos e médicos, né? Só que, inclusive, os jornais, na época, diziam que o Brasil só entraria na guerra, só participaria quando a cobra fumasse. E olha, ela é símbolo de quê agora? Exatamente, da Força Expedicionária Brasileira, né? Febe, é uma cobrinha fumando. Você queria entender esse símbolo, entendeu agora. Exatamente. Uma forma de fazer troça, fazer zoeira. Fazer troça. Com os jornais, com a opinião pública, que duvidava da entrada brasileira no conflito. Vamos entrar ao lado, portanto, de Inglaterra, França e o RSS, que são os aliados que eu mencionei ali, né? Um grande símbolo dessa união foi ali o desenho do Zé Carioca, que foi um personagem criado pelo Walt Disney naquele momento. Mais uma vez, a ideia da política da boa vizinhança. Aproximando, né, o Pato Donald, é, o Pato Donald, né, que visita o Rio de Janeiro pra conhecer o Zé Carioca. Tem um desenho entre os dois ali, uma amizade entre eles. É o Brasil entrando em amizade com os Estados Unidos. A FAB vai se formar nesse contexto, a nossa Força Aérea Brasileira consolidando a nossa aeronáutica. Perceba aqui investimentos industriais pra isso, a famosa metalurgia, né? Com o slogan ali de senta-pua, que é o famoso senta-o-dedo, né? Inclusive, há um livro da história militar brasileira chamado Sentapua, contando, se você quiser aí se especializar, dá uma lida, contando um pouco mais aprofundada das minúcias dos ataques da FAB durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Brasil efetivamente participa ativamente a partir de 44. A ideia da participação da FAB, o Exército Brasileiro não entrou sozinho, não foi apenas o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi incorporado ao Quinto Exército, os aliados, que era liderado pelo general americano Clark, que organizaram efetivamente os ataques e efetivamente a participação do Exército Brasileiro foi muito importante. Gente, gabarito da ESA há 78 anos. Em que regiões o Exército Brasileiro teve participação importante? Na Península Itália, que é na Itália, mas exatamente em duas cidades. A cidade de Monte Castelo e Montese. Inclusive, até os dias atuais são feitas celebrações homenageando os pracinhas à FEB pela sua participação na derrubada dos fascistas italianos naquelas regiões. Então, foi uma participação muito bem sucedida exatamente na região do norte da Itália, onde efetivamente as forças brasileiras tiveram uma atuação, um protagonismo importante. Sem dúvida. E aqui mostra uma estratégia interessante dos aliados que é manter a Itália presa na sua própria península a partir do momento que o Exército Brasileiro vai controlando a região norte, que é uma região italiana conhecida pela indústria, conhecida pelos seus recursos minerais, pelos seus recursos naturais importantes para a indústria. Então, controlar o norte da Itália é estratégico para manter os aliados vivos no conflito e ali, desarticulando as forças italianas. Vamos ter a liderança aqui do então general Mascarenhas de Moraes, depois vai se tornar Marechal, grande líder da FEB na Itália. Não à toa, você tem um pátio hoje lá na Amã em homenagem a ele, no famoso pátio 3M, que é Marechal Mascarenhas de Moraes, em homenagem a esse grande herói da Segunda Guerra Mundial, é uma liderança que tem que ser sempre levada em consideração, mas como o Mendes argumentou, o exército brasileiro vai entrar ali como parte do quinto, do quinto regimento, do quinto batalhão ali americano e está ali ao lado de tropas norte-americanas naquele conflito. Até foi sugerido que o exército brasileiro continuasse atuando na Áustria, mas ali, nós nos retiramos do conflito antes disso, a nossa atuação fica restrita à Itália e considerada uma atuação heroica, né Mente? Considerada uma atuação muito satisfatória. E também é um ponto, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um ponto de mudança importante também dentro do regime do Estado Novo, porque a partir daí uma crise vai se instaurar dentro do Estado Novo, até porque a gente participa do lado dos governos que defendiam modelos políticos que eram inversamente contrários daqueles que estavam sendo adotados no país. as contradições ficaram cada vez mais à mostra vistas e isso vai levar inclusive à saída de Vargas em 1945. Crise do Estado Novo, né? Parecido com a questão da Guerra do Paraguai, né? A gente vence a guerra, mas o exército se volta contra o próprio líder e Getúlio será afastado do poder em 1945. Não vai poder concorrer às eleições naquele momento, tá ok, galera? Você tem ali o fim oficial do Estado Novo e a origem do novo período histórico. A gente não vai trabalhar isso aqui, a ideia da nossa revisão é fechar com a Era Vargas, a gente espera ter ajudado vocês nesse encontro, galera, fizemos aqui da maneira mais carinhosa possível pra ajudá-los, né? Vocês meninos e meninas que querem entrar nas Forças Armadas, esteja aqui com a gente, a gente está sempre atuando no maior número de concursos possíveis, agora entrando de cabeça na área militar, a gente espera uma boa prova, seja agora em 2018, seja em qualquer ano. nos acompanhe, galera, lembrem-se sempre, acompanhem a gente lá nas nossas outras redes sociais, porque a gente vai ter também resolução de questões, a gente vai ter materiais específicos voltados pra vocês. Então, deixa aquele feedback maneiro aqui embaixo, se inscreve, sininho sempre e mantém a gente juntinho do coração da vida de vocês. Valeu? Forte abraço e a gente se vê numa próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto